E aí, pessoal, Dr. Labinas por aqui. Vou falar com vocês sobre toque, os tipos de toque. Esse vídeo foi feito de tanta pergunta que eu recebi na caixinha lá do Instagram do Dr. Guilherme Labinas, das pessoas falando, Dr., quais são os tipos de toque? Eu já vi um toque assim, um toque assado. A ideia desse vídeo é eu enumerar pra vocês vários tipos de toque, tanto com esses de predominância dos pensamentos obsessivos, quanto das predominâncias dos rituais compulsivos. Então não esquece de assistir o vídeo até o final. Então, pessoal, vou começar falando pra vocês sobre os pensamentos obsessivos. Quais são esses pensamentos? Quais são os tipos de rituais obsessivos que a pessoa apresenta? Entendendo que o pensamento obsessivo é aquela sensação persistente e recorrente que gera sofrimento, ansiedades, que a pessoa precisa muitas vezes tentar se livrar de alguma forma de um pensamento, imagem ou ritual mental, tá? Então, o ato mental. Então, nesse sentido, eu vou explicar pra vocês um a um e aí você pode dizer aqui nos comentários se você tem eles ou conhece alguém que os tem. O primeiro pensamento é o pensamento com a sensação de que você vai machucar alguém. É comum eu ouvir mães, às vezes, super angustiadas me dizendo, doutor, o pensamento não sai da minha cabeça de que eu vou pular da janela, que eu vou jogar meu filho da janela, que eu vou esfaquear meu filho, que eu vou agredir alguma pessoa. Agora, você imagina o grau de sofrimento que a pessoa não tem, de ela estar recorrentemente e persistentemente tendo esses pensamentos intrusivos, vivenciados como intrusivos na sua mente. O outro tem a ver também com violência, mas aí seria de âmbito sexual. É comum pessoas com toque, elas terem a sensação de que elas estão olhando de uma certa forma sexual para as pessoas, ou um pensamento de que, dizendo que ela vai perder o controle e abusar sexualmente de alguém, agredir, já vi pessoas com pensamentos inclusivos relacionados a violências contra crianças. Isso gerava uma angústia muito grande, porque não é o que a pessoa quer, mas é um pensamento intrusivo que vem. Ela não dá vazão a isso, claro que ela não dá vazão a isso, mas aquilo gera um grande desconforto, um grande incômodo. Existe também um terceiro pensamento, esse é muito frequente, que é o pensamento de contaminação, em que a pessoa se sente constantemente suja, que ela sente que ela lavou as mãos e aquilo parece ainda estar infestado, estar com um micróbio. Algumas dizem até que sentem na mão dela, como se estivesse ali, de fato, alguma coisa, porque ela precisa se higienizar. Ela se higieniza e ela continua com o pensamento de que ela continua suja. E ela vai se higienizando, higienizando. Então esse pensamento de contaminação é muito frequente. Inclusive muitas pessoas, já vi casos de pessoas que chegavam com o controle, com a mão toda machucada, de tanto ficar se lavando, fazendo esse autocuidado. O pensamento sexual, o pensamento agressivo, e o que eu vou falar agora, que é o pensamento religioso, eles são os que mais geram sofrimento, no sentido de levar até a pessoa a fazer tentativas de suicídio. Tamanho esse sensação ego distônica, tamanho o desconforto que a pessoa tem quando tem esse pensamento. Eu vou falar agora sobre como é o pensamento religioso. Mas antes, eu vou pedir para você, já curtir aqui o vídeo se você está gostando. Não esquece de compartilhar no seu WhatsApp, nas redes sociais com seus amigos. E também se inscrever e ativar o sininho. Quando você faz isso, você mostra para o YouTube que esse vídeo é importante, e ele começa a enviar para as pessoas que estão sofrendo por isso e que, de repente, com esse vídeo eu posso te ajudar muito, aí ela busca ajuda, busca um tratamento adequado. Então, voltando ao pensamento religioso, como ele funciona? Algumas pessoas, elas têm imagens religiosas, muitas vezes sexuais. Já vi pessoas dizerem que tinham imagens de santos, por exemplo, se relacionando sexualmente. pessoas que têm a sensação de que elas são super religiosas. Uma pessoa muito católica que começa a vir no pensamento de que, na verdade, ela não é católica. Ou que ela precisa falar que Deus, que eu venho pensando e estou dizendo que Deus não existe. Falando, Deus não existe, Deus não existe para ela. E ela precisa fazer o oposto, falando, não, Deus existe sim. E é uma coisa de desconforto, porque a pessoa tem muita fé, muita religiosidade, católica, evangélica, espírita, muito religioso, e que vem no pensamento, falando, por exemplo, eu já ouvi caso de uma pessoa que vinha um pensamento obsessivo falando assim, o demônio é melhor que Deus. Imagina o quanto que aquilo gerava de desconforto para a pessoa. E aquilo vinha recorrentemente. Então, esses de caráter religioso também geram um sofrimento muito ruim. Existem também, então, uma outra forma, uma quinta forma, que são esses pensamentos de não conseguir tomar decisões e preocupações. E se, e se, e se, a pessoa, ela vai tomar uma decisão e aí vem o pensamento, mas e se acontecer com a coisa? Aí ela não consegue. Aí ela fala, não, e se eu fizer isso? E se, e se. E aí ela fica travada nesses pensamentos de dúvida, de preocupação, ela não consegue sair disso. Também é um pensamento obsessivo menos frequente, mas que gera bastante incômodo. Um outro tipo de pensamento obsessivo são pensamentos relacionados a alinhamento, a organização. Então, a pessoa tem a sensação de que, quando ela olha o ambiente, aquilo está errado. Então, o pensamento de que aquilo não está alinhado, de que aquilo não segue linhas de 90 graus, 45 graus. Então, exatamente do jeito que tem que estar. E aquilo gera um grande desconforto, uma grande ansiedade. Uma outra forma de pensamento obsessivo é o contar. A pessoa precisa ficar contando na mente e, às vezes, sai em algum zoom. Então, ela fica... Eu tinha um paciente, ele era um engenheiro, e no toque dele, toda vez que ele começava a fazer o cálculo matemático, ele tinha que escrever o número 7. E aí, porque o número 7, vinha a sensação de que estava tudo bem. Então, ele começava a calcular, e aí, se desse 13, por exemplo, ele não estaria certo. Ele queria colocar 17, mesmo sabendo que o cálculo estava errado. Então, o número 7 tinha que acontecer no cálculo ou no resultado de alguma forma. E aquilo gerava muito desconforto para ele. E, finalmente, sintou pensamentos tabus, pensamentos proibidos. Então, pensamentos obsessivos, que não condizem, às vezes, com a forma como a pessoa vivencia a sua sexualidade. Já vi pacientes que se consideravam heterossexuais e vinha um pensamento obsessivo de que, na verdade, ela tinha que se relacionar com pessoas do mesmo sexo. Aquilo gerava um sofrimento, porque não era como ela se via sexualmente. Não era nenhum julgamento com o outro, mas o julgamento dela foi ela mesma. E aquilo ficava constantemente na sua mente. Então, já vinha uma jovem que ela não conseguia mais ficar perto das amigas dela, porque ela tinha a sensação de que ela estava se apaixonando pelas amigas e era um pensamento obsessivo. E ela tinha um namorado, ela se vivenciava como pessoa heterossexual. Então, também gerava muito sofrimento. Esses são os pensamentos obsessivos e existem também, agora, os rituais compulsivos. Antes de eu continuar, não esquece, então, já de curtir aqui o vídeo, tá, pessoal? Vamos ajudando todo mundo que tem o sofrimento. Então, dentre os rituais compulsivos, muitos são relacionados a formas como a pessoa faz para conseguir se desvenciar daqueles pensamentos obsessivos. Lembra que eu falei que existe a sensação de que a pessoa está contaminada? Então, existe o ritual de limpeza. Então, a pessoa fica constantemente se limpando, lavando as mãos. Existem outros rituais do banho em que a pessoa precisa sempre começar da cabeça até o pé, lavando o cabelo 15 vezes, passando a mão durante 2 minutos. Então, ela tem, seja por tempo, seja por contagem, rituais relacionados à limpeza. Como eu falei, também existem rituais de contagem em que a pessoa, ela sente que, se ela não fizer tal cálculo, tal conta, tal ato mental de contagem, alguém da família dela pode morrer. Então, o pensamento obsessivo dela é de que alguém pode morrer, de que ela tem que contar, e ela acaba dando vazão a isso, fazendo contagens. Existe o ritual de alinhamento, de ordenamento. Lembra que eu falei do pensamento obsessivo que as coisas pareciam desalinhadas, desarranjadas? O ritual para isso é a pessoa tentar deixar tudo em 90 graus, deixar tudo de uma certa ordem, ter que separar tudo por cores, ter que deixar... E ela fica várias horas, às vezes, alinhando e realinhando. Ela estava no alinhamento que ela sabia que era o certo, mas o pensamento obsessivo dizia, não está certo. Ela tinha que realinhar e deixar no mesmo lugar, e aí veio o pensamento obsessivo dizendo que o computador estava errado. E ela ficava compulsivamente tendo que colocar exatamente na ordem. E aí também os rituais de repetição, rituais de checagem. Então a pessoa checa se as portas de casa estão fechadas, então ela checa várias vezes. Ela tranca a porta, aí ela sai de lá e pensa, eu acho que a porta não está trancada. Ela vai lá e tranca de novo. Ela pensa, acha que não está trancada. Ela tranca de novo. Então os rituais de checagem, checagem de gás. Já tive um paciente que foi, pegou um ônibus, estava no meio do ônibus, ela pensou, será que eu não desliguei o gás? E se a minha casa explodir? E ela já tinha ficado muito tempo checando se o gás estava desligado. Então ela teve que sair do ônibus, voltar para casa, chegou super atrasada no trabalho, foi lá, viu que estava fechado, aí ela não fechava nisso, ela começou um outro ritual. Então olha o tempo que ela gastou nisso e olha a perda de qualidade de vida que ela tem, de funcionalidade para a vida dela. Existe a questão que eu falei do alinhamento, da simetria, mas também do ordenar, deixar as coisas em determinadas ordens, porque isso é como ela consegue se satisfazer. Então esses são os principais rituais, principais compulsões. Lembrando que a pessoa às vezes pode ter rituais compulsivos sem pensamentos obsessivos, às vezes pode ter pensamentos obsessivos e não ter os rituais, mas que de certa forma normalmente você tem os dois padrões acontecendo, embora às vezes tenha dominância de um ou de outro. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, se vocês gostaram então não esquece de curtir, de compartilhar, de também se inscrever no canal e lembrando, toda segunda, toda quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal Instituto Abias. Um grande abraço, pessoal! Tchau, tchau!